A presidenta Dilma Rousseff falou hoje por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Na conversa com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram tratados temas relativos à política venezuelana e à cúpula das Américas, que acontece no próximo fim de semana, no Panamá. A presidenta Dilma reiterou a disposição do Brasil de continuar desenvolvendo iniciativas que fortaleçam o diálogo entre o governo e as oposições venezuelanas. Ela ouviu do presidente Maduro a disposição de diminuir as tensões com os Estados Unidos em respeito à soberania dos dois países. A presidenta Dilma, então, saudou o presidente Maduro por essa iniciativa e se colocou à disposição para contribuir no que for necessário. Tá certo, Luana. Agora, e com o Joe Biden, o que foi tratado? Bom, Aline, com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foram tratadas questões relativas à próxima visita que a presidenta Dilma fará aos Estados Unidos. No telefonema foi confirmado também o encontro entre a presidenta Dilma e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na cúpula das Américas, no Panamá, onde vão ser detalhadas aí outras questões relativas à visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos. Aline. Tá certo, Luana. Karen, muito obrigada pelas informações ao vivo. Tchau.